E eu quero meditar no Salmo 55, vou ler aqui dos versos 4 até o 8. Aproveita esse momento para se aproximar de Deus, para se conectar com os céus. O momento da Palavra de Deus é um momento onde há um movimento no mundo espiritual. Quando a gente vai se aproximar de Deus através da Palavra e através da oração, o mundo espiritual fica completamente movimentado para nos distrair, para fazer com que nós, seres humanos, tão limitados, tão frágeis, tão cheios de erros e defeitos, fazer com que nós não tenhamos a oportunidade de se aproximar de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos um perigo para o inferno. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós frustramos os planos de Satanás. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós só trazemos mal para o mundo espiritual das trevas. Então perceba que existe um interesse grande do inimigo em te afastar do Senhor. E quando você se aproxima num momento como esse, existe esse movimento para que você não preste atenção na Palavra, para que você se distraia, para que a Palavra não te toque. Então, se liga no céu. Mesmo você que está aí, você dona de casa, você que está varrendo sua casa, passando um paninho, você que está lavando os pratos, você que está tirando a mesa do café ou colocando, você que já está aí dando início às preparações para o almoço, você, meu amado, que está no seu ambiente de trabalho, ouve essa palavra. Deixa o Senhor te tocar. Salmo 55, versos 4 até 8. O salmista Davi, ele fala assim, o meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então, eu disse, quem dera, eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Desde as primeiras palavras aqui do salmista, no salmo 55, a gente consegue sentir aqui um peso espiritual muito forte, muito grande. O salmista, ele apresenta aqui um tom de urgência no clamor dele. Ele conta para Deus um pouco da turbulência emocional que ele estava vivendo nesse momento. Em outra tradução, o salmista, ele diz mais ou menos assim, os meus pensamentos, eles me perturbam e eu estou atordoado. Ele fala um pouquinho também sobre o seu coração, como estava naquele momento. Ele dá um retrato do seu coração para Deus. Ele diz assim, olha Deus, o meu coração, ele está acelerado. O coração do salmista aqui não parava de bater e não batia num compasso natural. Ele estava descompassado e batendo muito mais do que as batidas, a frequência de um coração dentro de uma normalidade. Ele fala também, os pavores da morte me assaltam. é uma das piores sensações que o ser humano, ele tem. É o medo da morte, é o pavor em saber que a qualquer momento ele pode não estar aqui. As preocupações. E a gente sabe disso quando a gente, por exemplo, recebe um diagnóstico desfavorável de saúde. Não é assim? Quando o médico diz, ó, está difícil para você, hein? Tem que se cuidar. Você fica, nossa. Você até passa um dia se cuidando, uns dias se cuidando, depois você... Mas o medo da morte, todo ser humano ele tem, é instintivo. E o salmista mostra aqui que ele estava sendo assolado por esse pavor de uma maneira grandiosa. Quando ele diz, temor e tremor me dominam. Você já chegou a tremer de medo? E ele diz, o medo tomou conta de mim. Amado, amada do Senhor, essa é a realidade de muitos que me ouvem nesse exato momento. A realidade das nossas vidas, diante de tudo que nós vivemos, o que é que você tem passado nesses últimos dias? Quais são os seus maiores medos? Que luta você tem vivido nesses últimos dias? e como você tem reagido? Como você tem respondido a tudo que você está enfrentando? Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Deus, ele quer te ensinar a descansar e te ensinar a enfrentar a realidade que você vive hoje com a ajuda dele. o Senhor, ele faz questão de, na sua palavra, nos deixar extremamente confiantes em relação a sua presença nos momentos escuros da nossa vida. talvez hoje você esteja vivendo um momento de escuridão hoje quem sabe você se encontra com medo nesse momento de escuridão e quando eu falo de escuridão eu falo de algo que a gente não consegue enxergar adiante é uma resposta que falta é um momento de insegurança é um momento de falta de expectativa quanto o amanhã mas o Senhor ele diz na sua palavra que ele é a nossa luz que ele é a nossa salvação e o salmista ele afirma exatamente isso o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei amado amada do Senhor em meio a escuridão que você está vivendo corra para a luz corra para mais perto de Deus o Senhor está te fazendo um convite hoje para iluminar essa escuridão que você está vivendo para abrir os caminhos para que você possa enxergar com a luz divina mas é fato é fato que nós assim como o salmista vivemos esses momentos escuros negros e aqui a gente olha para a história de Davi e vê um caso de grande ansiedade de extremo estresse e ele fala que olha não era um inimigo que estava zumbando de mim porque se fosse um inimigo eu poderia suportar nem era um adversário que me tratava com desprezo pois eu me esconderia dele pois foi você meu companheiro meu colega e amigo íntimo íamos juntos adorar com o povo no templo e conversávamos com toda liberdade amado amada é bem provável aqui que Davi ele tinha escrito esse salmo aqui quando um dos seus principais conselheiros se uniu ao seu filho Absalão para conspirar contra a sua vida para tomar o seu reino e é nesse momento imagine você imagine você como rei um rei de um povo de um reino forte você agora olhar para o seu amigo íntimo o seu principal conselheiro se unindo a um filho seu para lhe derrubar para minar as suas forças conspirar contra a sua vida o seu próprio filho e um dos seus principais amigos conselheiros braços fortes é bem provável que Davi tenha escrito aqui esse salmo neste momento dizem os estudiosos mas é fato que Davi viveu exatamente isso e ele diz assim olha não era um inimigo porque se fosse um inimigo eu suportava não era um adversário meu que estava me tratando com desprezo não era uma pessoa de longe porque se fosse uma pessoa de longe eu não estava nem aí eu me escondia eu dava o meu jeito porque a gente sabe que as nossas maiores dores elas não vem dos nossos inimigos lá distante as nossas maiores dores não vem das pessoas que estão longe porque das pessoas que estão longe das pessoas que vivem contra nós nós já esperamos tudo delas mas das pessoas que estão perto nas pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança nas pessoas em que estão próximas da família e as que nós consideramos como família essas sim são a causa das maiores dores que nós sentimos essas sim quando falham conosco quando nos traem essas sim nos deixam sufocados essas sim nos trazem os pavores da morte nos causam temor e nos causam tremor como disse aqui o salmista porque você não se decepciona com o inimigo inimigo é inimigo e ponto final as pessoas lá de longe a gente já espera porque não tem nenhum vínculo com a gente não tem nenhum laço não tem história com você e o que eles fizerem está feito e você não está nem aí você suporta tranquilamente segue a vida mas amado amada era um amigo íntimo de Davi meu colega e ele diz assim porém foi você meu companheiro meu colega meu amigo íntimo nós adorávamos ao senhor juntos conversávamos com toda a liberdade olha ele contando aqui como era esse relacionamento confiança unidade propósito unido mas essa confiança foi rompida a traição chegou o inimigo o diabo o pecado que que reina neste mundo rompeu essa relação de confiança de amizade e agora o que resta para Davi é dor e dor e dor amado amada do senhor deixa eu falar aqui uma coisa para você quem sabe esse teu amigo íntimo esse teu companheiro esse teu colega essa pessoa em quem você depositou sua confiança nela quem sabe você esposa você esposo marido você patrão que confiou naquela pessoa confiou tanto colocou tudo na mão dela e hoje você se vê traído eu quero dizer aqui uma coisa para você coloca tua confiança em Deus porque o teu Deus ele é justiça ele não te deixará perecer nessa situação escuta escuta aqui o que eu estou dizendo esposa o senhor Deus é justiça Deus é justo e ele transforma maldição em benção ele transforma maldição o que aos teus olhos é maldição o que aos olhos da sociedade é maldição ele transforma em benção por amor a você por amor a você o senhor muda essa história por amor a você ele coloca alguém que estava lá embaixo lá em cima e por amor a você também ele pega alguém que estava lá em cima e coloca lá embaixo por amor a você escuta aqui essa palavra a primeira reação quando a gente se encontra numa situação como essa é querer fugir é querer se esconder e era assim que Davi se sentia se eu pudesse voar como uma pomba para qualquer cantinho do deserto para me abrigar de tudo esse é o primeiro sentimento da gente não é verdade a gente estalar os dedos e desaparecer daqui meu Deus que decepção meu Deus eu confiei tanto meu Deus eu acreditei tanto que seria diferente e agora que lapada que eu levei era o que Davi dizia aqui e agora que traição foi essa minha esperança minha confiança foi embora meus planos foram frustrados eu queria sumir eu queria desaparecer salmo 55 do verso 4 a 8 aí Davi diz assim quem dera eu tivesse asas com a pomba eu voaria 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 até encontrar repouso vai ficar voando vai ficar voando se você tivesse asas agora ei mãe tem hora que dá vontade né de ter essas asas aqui que Davi ele ele diz quem dera que eu tivesse é sozinha nas costas até encontrar um lugar calmo você vai ficar voando o resto da vida não vai encontrar repouso porque o repouso que você procura você só vai encontrar em Cristo só vai encontrar em Cristo tem pessoas que acham que vão encontrar repouso em algo aqui ah eu vou encontrar repouso no final de ano quando eu quando eu tirar minhas férias ah eu vou encontrar repouso porque o repouso que você está procurando não é o repouso que você precisa você está entendendo você acha que você vai ter o seu descanso nas suas férias você acha que você vai ter o seu descanso quando você conquistar ali aquela aquela aquele degrau profissional que você quer subir você acha que você vai encontrar repouso quando você tiver um aumento salarial quando você ganhar um salário que você acha que precisa ganhar você acha que esse é o seu repouso você acha que esse é o seu descanso você acha que você vai encontrar o seu repouso quando o seu marido mudar de atitude Não, 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 não. Porque você acha que este é o seu repouso. Você acha que este é o seu descanso. Você acha que esta é a solução dos seus problemas. E na verdade não é. Porque aqui na vida nós nunca teremos satisfação completa. Escuta aqui o que eu estou falando para você. Você está extremamente enganado quando você pensa que você vai encontrar esse repouso para a sua alma nas coisas daqui. Amado, amada. Eu quero dizer a você que você pode continuar ganhando esse salário que você ganha, mas encontrar repouso. Você pode continuar sendo traído pelas pessoas que você confia, mas você pode encontrar esse repouso. Você pode, meu amado, minha amada, não ter trocado de carro ainda este ano que você queria trocar de carro. Ou você queria se mudar, você queria morar em outro lugar e você acha que o seu repouso está lá, naquele lugar que você vai mudar. Você pode continuar morando aí no mesmo lugar e encontrar esse repouso. Porque o teu repouso, amado, o teu descanso não está na mudança, não está no carro novo, não está no aumento salarial, não está na viagem que você vai fazer. Não está nas férias agora, no fim do ano, no início do ano que vem, não. O teu repouso, o teu descanso está em Jesus. E você precisa crer nisso, você precisa entender, absorver esta verdade. Enquanto você insistir e continuar vivendo a sua vida aos seus modos, aos seus moldes, do seu jeito, você não vai encontrar o repouso e vai ficar aqui igual dizendo, como Davi disse. Vai ficar dizendo igual Davi disse. Ah, quem me dera. Quem me dera, como eu queria, como eu gostaria de ter asas para sair voando por aí. Mas é compreensível o que ele vivia. Assim como é compreensível o que você vive, que eu vivo também. E quantas vezes eu já não disse para Deus da mesma forma, como eu queria, Deus, igual as pombinhas. Pegar minhas asinhas e voar. Mas quando eu voasse para bem longe, eu ia me lembrar que tem um monte de coisa para eu resolver. E eu não ia encontrar repouso lá, não. Eu ia me lembrar de Clarinha, eu ia me lembrar de Maria Alice, eu ia me lembrar do Pastor Júnior. Eu ia me lembrar da Novas de Paz, do programa de rádio que eu tenho que fazer, das minhas atividades políticas. Eu ia me lembrar da minha missão como cristã, das vidas que eu tenho que alimentar com a palavra de Deus. Eu ia me lembrar do meu compromisso familiar. Meu Deus, não ia encontrar repouso voando para bem longe. Então, eu teria que voltar. Ilusão, ilusão, quantos estão nesse momento vivendo uma ilusão, acreditando que uma coisa faria a sua vida mudar por completo. Mas essa coisa que você procura não está no mundo material. E você só vai encontrar, olha, se aproximando dele. Em Cristo. Por Cristo. Para Cristo. Eu conheci uma pessoa que uma vez chegou para mim e disse assim, Ah, Clarissa, olha, eu vou me mudar. Eu vou me mudar para uma cidade a 300 quilômetros de distância de onde eu vivo. Porque lá eu serei feliz. Eu não aguento mais viver aqui nesse lugar. Eu não aguento mais. Olha, ela acreditava que o motivo da felicidade dela estava distante de onde ela estava vivendo. Porque o motivo da infelicidade dela estava naquela localidade. Eram os vizinhos chatos. Era a igreja que ela não gostava. Era a família que morava perto. Eu não sou feliz aqui. A 300 quilômetros de distância eu vou encontrar felicidade lá. Porque lá tem isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo. Rapaz, você vai se mudar. Você vai deixar a sua família aqui. Não vou, eu vou me mudar e lá eu vou ser feliz. Eu tenho certeza disso. Se mudou. Passou dois anos. A vida piorou. E voltou para morar no mesmo lugar. E hoje, em Cristo, ela encontra felicidade, descanso para a sua alma. No mesmo local que ela acreditava que não deveria estar. Porque ali ela não encontraria alegria. Você está entendendo que tem coisas, hoje, na sua vida. Que ainda que você se livre delas. Você não vai encontrar alegria porque se livrou delas. Você está entendendo que Deus está falando com você nessa manhã. Que você está iludido. Achando que você não é feliz. É por causa do marido, é por causa da esposa. Ah, se o meu marido fosse assim, eu era mais feliz. Ah, se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu seria mais feliz. Ah, se eu tivesse aquilo, se eu não tivesse isso, as coisas seriam melhores. Não. Não. Deixe de ser iludido. A única coisa que você precisa para se tornar uma pessoa realizada nessa terra feliz e em paz. É a presença de Deus. E ela te ajuda a suportar as coisas que você tem e as coisas também que você não tem. E quando você entender essa verdade, você vai caminhar nessa terra de cabeça erguida. Vai vir um furacão sobre você. Uma traição. Uma facada nas suas costas. E você vai dizer assim, o Senhor que me permitiu levar essa facada. Ele vai me auxiliar a me curar dessa facada. E eu vou continuar dando glória ao Seu nome. Eu vou continuar alegre. Aleluia. 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 Aí Davi depois ele diz assim, eu... Eu clamo ao Senhor. Nós vamos orar. Espera só mais um pouquinho que eu já estou finalizando. Espera mais um pouquinho que eu estou finalizando aqui. Eu, porém, clamo a Deus. E o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã. E ao meio-dia. Eu choro angustiado. Está lá nos versos 16 e 18. Olha Davi chorando aqui. Eita, que agonia da cebola. Mas ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha. Sendo muitos os que estão contra mim. Você confia que Deus te guarda ileso nessa batalha? Você confia que Deus é Deus para tocar lá? No coração daquele que te traiu? Para aquele que te traiu ir até você e dizer assim, eu cometi uma maldade. E eu te peço perdão, meu amigo. Você confia que Deus, Ele é Deus? Para ir aonde você não imagina? E colocar compaixão no coração de alguém por amor a você? Você confia que Deus é Deus para ir aonde você não imagina? Quando você crê no Deus a que você serve, você confia que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa? Ele pode matar, Ele pode fazer viver. Ele pode destruir, Ele pode dar vida. Ele pode dar saúde, Ele pode colocar no leito. Ele pode humilhar, mas Ele também pode exaltar. Independente do que Ele fizer, o importante é o que Ele faz. E por você, Ele faz. Olha a confiança aqui de Davi. Amado, amado, eu oro a Deus para que Ele ponha essa confiança no meu coração e no seu coração nessa manhã. Davi, Ele diz assim, eu choro de manhã, de tarde, ao meio-dia, de madrugada, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor Todo-Poderoso, Ele está ouvindo a minha voz e outra coisa. Mesmo muitos contra mim, na batalha, o Senhor, Ele me guarda ileso. Aleluia. Ele me guarda ileso na batalha. A opção que o salmista tem aqui é confiar em Deus ou não confiar, e Ele escolhe confiar. Ele deixa de ilusão. Ele deixa de querer fugir da situação e Ele diz, não, não adianta fugir. Se eu me mudar, o problema continua lá. Eu vou confiar em Deus. Ele ouve a minha voz e eu vou enfrentar essa batalha. E Ele vai me fazer viver essa batalha e sair ileso dela. Eu confio em Ti. Será que você pode dizer nessa manhã, Senhor, eu confio em Ti? Será que você pode escrever aí, você que está nas redes sociais, Senhor, eu confio em Ti? Davi, Ele diz, mas eu confiarei em Ti. Põe a mão no seu coração nessa manhã e diga, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti.